Olá! Eu joguei até dar tempo com a fogueira de São João. Eu perguntei até o céu, ai, no dia de São João. Eu perguntei até o céu, ai, no dia de São João. De novo! Comoلبs! Eu tive que o inscritoção Transformata. É um objetivo que eu ven tente, eu me ensino um bom esultado. Eu perguntei até o tempo com a fogueira... e que a fogueira ainda perder, então eu foncial! Eu perguntei até o tempo há então. Amém. 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 Amém.